E aí galera, gamer aqui, quem vos fala é o Ramuri, bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês aqui, trazendo a notícia do vazamento do Inaros Prime, olha só que coisa né Vamos ver esses vazamentos, eu não vou dizer que é real, mas também não vou dizer que é mentira, porque já aconteceu isso com o Atlas Prime Seguinte, lá no Japão tem uns eventos que rolam, do Warframe e tal, as vezes vazam as coisas lá pra cá, entendeu, por isso que vai estar tudo em japonês Mas o vídeo aqui que eu vou falar é a respeito do que vai vir, do que possivelmente vai vir e comentar um pouco sobre a aparência do Inaros Prime Mas antes, galera, Warframe existe uma sequência de lançamento de Primes, dois masculinos, dois femininos Algumas vezes eles trocam a ordem dos pares de Warframe, tipo, as vezes sai um antes que o outro, por exemplo Ah, o Limbo saiu depois do Chroma, o Chroma saiu antes do Limbo, entendeu, tem essas coisas assim, dá umas entortadas assim, eles trocam Isso acontece, pra quem joga Warframe há muito tempo já viu esse tipo de coisa acontecer, eu já avisava nos meus vídeos, nas minhas lives Eu disse que, galera, o Inaros Prime pode sair antes do Neja Prime, eu sei que muita gente gosta do Neja, mas tem essa possibilidade Infelizmente, pelo que parece, é o que vai acontecer, pra muitas pessoas, não deem rage, sejam maduros Isso já aconteceu na primeira vez, já era algo de se esperar, ok? Vamos ser adultos nesse sentido, não vamos ficar de birra não, galera, não adianta dar rage Enfim, vou falar aqui sobre o Inarão, né, tá aí a imagem do Inaros Prime, eu achei bonito, muito bonito, muito bonito mesmo a parte do corpo Menos o capacete, o capacete é legal, não ficou ruim não, né, a gente infelizmente só tá vendo a foto de um ângulo Tem que ver no geral como é que vai ser o total, né, a imagem dele certinha, quais vão ser os acessórios, né Se isso aí é o acessório, no peito dele tem um escaravelho, eu achei da hora, eu espero que não seja acessório, porque tá da hora aquilo ali Bota uma armadurinha assim, marromena assim, deixa a amostra, esse escaravelho no meio, vai ficar da hora Não sei como é que vai ver, se ele vai vir com si andando, se vai vir com armadura Até o momento eu não vi nenhum vazamento de vídeo do que possa ter acontecido, nem foi com Atlas, né A gente só viu essas imagens Então, eu achei legal Vamos ver o total de vida dele, como vai ser, até onde vai bater a vida dele quando eu buildar ele Eu não tenho ideia de como isso aí vai rolar, enfim É isso aí que a gente tá vendo, né, o Inarão Prime na mão E galera, agora também vocês viram, né, ele tem duas armas Tá segurando na mão de direita, tá segurando uma arma, uma espécie de rifle E na mão esquerda, uma espécie de espada ou faca, né Na verdade, essa arma na mão esquerda dele é a Kerist Prime, uma adaga muito boa Eu não vou falar sobre aqueles status, tudo isso pode mudar, pode rolar alguma coisa Eu não vou falar sobre nada de status que a gente tá vendo ali Mesmo em japonês, já dá pra ter uma noção, às vezes, se você levar em consideração certas ordens Mas eu achei bonita essa arma O design do cabo dela tá sinistro Muito bacana, vamos ver em game como é que vai ser isso no geral E também o rifle, que é a Pantera Prime, né Muito bonita também Show de bola Lembrando, os status ali pode mudar, tudo pode rolar aí Não sei como é que vai ser no final, a gente tem que dar um tempo ao tempo aí e ver como é que vai ser E é isso galera Então temos lá Pantera Prime Kerist Prime E Inaros Prime Saindo aí Em breve aí, quando tiver novas informações sobre, eu vou tá trazendo pra vocês Inclusive, também vou mostrar aí um videozinho bacana pra vocês Que vai ser de extrema utilidade no dia que o Inaros sair, ok? Então é isso galera Comenta aí o que vocês acharam Qual a opinião de vocês a respeito disso E por favor, não deem rage pelo Neja Não tá saindo primeiro Enfim, a opinião de vocês é válida Vamos se respeitar, né Respeito aí os comentários aí Que a galera que não vai ter o Neja Eu sei que... Eu entendo, cara Eu vi muito rage na internet Por isso que eu tô falando Eu vi muito rage ali no Twitter, velho Por favor, não faça isso Então é isso galera Vou ficando por aqui Falou E até mais Fui!